A gravação foi no mesmo lugar do Minha Mãe, uma peça? Foi. É um edifício lindo, onde morou Bibi Ferreira, né? Olha que coisa linda. É um prédio lindo. É na Rui Barbosa? Na Rui Barbosa. Eu nasci lá, sabia? É mesmo, né? Eu nasci na Rui Barbosa. Que maravilha. É um prédio incrível, lindo. E a gente precisava de uma portaria que tivesse muito espaço, né? Você sabe muito bem, filmar não é coisa simples, né? Quando entrega, parece simples, mas a gente precisa de recuo, a gente precisa de pé direito, a gente precisa de coisas técnicas, né? É. Então, encontrar uma portaria com estrutura hoje em dia é dificílimo, porque os prédios estão cada vez menores, as portarias cada vez mais minúsculas. E aí você fica, caramba, e agora? E foi, 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 foi. Nós tínhamos fechado uma outra também no Flamengo, que atendia, mas acabou que o condomínio cancelou, enfim, por algumas razões que nós não sabemos. E aí alguém nos lembrou dessa outra, o pessoal de locação foi lá, mostrou para o Paulo Fontenelle, o Paulo falou, cara, é maravilhosa, a gente consegue pagar esse negócio aí, vamos ver, né, cara, vamos ver. Esse negócio deve estar com a cotação alta. E aí conseguimos fechar o negócio lá e foi uma delícia. Foi uma coincidência? Foi pura coincidência. Não era, como a gente falou, caiu uma outra locação, que também era no Flamengo, que era um prédio ótimo, maravilhoso, com portaria grande, mas caiu porque o condomínio, por alguma razão, desistiu. E a gente ficou, às 45, precisando de uma portaria, não tinha. E alguém lembrou, o produtor de locação lembrou dessa. A gente ficou, será que a gente tem grana para isso? E aí conseguimos, dentro do orçamento, fechar com eles, né? Eu fico imaginando a Dona Hermínia com o porteiro Valdisnei. Com o porteiro Valdisnei. Como seria? Sabe que a Dona Deia é fã do Valdisnei, né? Ela mandou um vídeo lindo, ela recebeu o kit do filme, etc e tal. Imediatamente ela fez o filme, ela, Valdisnei, eu sou sua fã, Alexandre. Ah, você tem esse áudio? Eu tenho aqui, mas é para achar isso agora, vai ser difícil, vai ser difícil. Como é que ela falou? Me conta e tal. É lindo, a Dona Deia é maravilhosa, né? Ela foi, ela já me assistiu algumas vezes no teatro, né? A Dona Deia gosta de teatro, vai com as amigas, mas o filho que ela tinha, né? Não era para menos, né? E ela foi assistir, enfim. E foi lindo, ela recebeu o kit e me mandou essa mensagem, acho que vamos ver se eu consigo achar aqui. Enquanto isso, vamos, vamos e vamos. E eu lembro que eu fui cobrir o Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo estava no início da carreira. Ah, que legal. E ele estava lançando Minha Mãe é uma peça no teatro. Lá no Cândido Mendes, no teatrinho também, pequenininho. E a mãe dele lá presente, gente, mas era um chamego aqueles dois, né? Impressionante, né? Demais, 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 demais. Não, e ele fez aquilo sem patrocínio nenhum. E ela é o personagem. Ela é maravilhosa. Ela é o personagem. Impressionante. Ela é maravilhosa. A Ana Deia realmente... E virou tipo mãe do Brasil, né? É. É impressionante, né? Ela tem uma quantidade de fãs e de pessoas apaixonadas por ela. Mas aí você conta um ponto interessante, Lino, porque a gente pensa assim, na história de um porteiro, ou na história de... Minha Mãe é uma peça. São histórias do cotidiano. Exato. Por que a Minha Mãe é uma peça fez tanto sucesso? Porque todo mundo tem uma mãe, alguma verve ali, algum traço ali, a tua mãe tem. É. É uma linguagem universal. E o porteiro também. Pois é. Acaba tendo... Sempre tem um porteiro que tem uma figura mais querida ali, que é atencioso, que é educado. E aí você se identifica mais no teu prédio. Então são histórias comuns que resgatam a gente. É verdade. A gente se sente pertencente. Exatamente. E toda vez que a gente se sente pertencente a algo, isso, sem dúvida, acaba nos trazendo para dentro da situação. Às vezes não tem nada de extraordinário. A história é uma história comum do dia a dia. Que você diz, putz, olha aí, estou vendo. Olha, o Walt Disney é o fulano aqui do prédio. Exatamente. É uma pessoa querida e tal, que eu gosto. A minha mãe. Quem nunca levou a chinelada? Eu tomei muito a chinelada. Era outra época, gente. Exatamente. Era outra época. Eu não tive mimimi nenhum, entendeu? A Havaiana de pau voava. Não dava nem tempo, né? Não dava nem tempo. Eu conheço a Havaiana voadora, inclusive. Havaiana voadora. Havaiana de pau. O quê? É outra geração. Achei a Dona Déia aqui. E aí? Olha que bonitinha aqui. Bota perto do microfone aí para o pessoal ouvir. Peraí, Dona Déia. Vamos lá. Recebi essa caixa aqui, cheia de surpresas maravilhosas, do meu amigo Alexandre Lino, que estreou com o filme O Porteiro. E ele sabe de todo carinho que eu tenho pelos porteiros, porque eu já fui porteira. Olha que lindo. Me mandou a caneca. Alexandre, muito obrigada, amigo. Eu estou até emocionada. Olha que lindo essa peça de barro, feita por um escultor do Agreste. Olha que lindo. O Porteiro. Olha o filme. Estreou dia 7. Os artistas são maravilhosos. Alexandre Lino, Daniela Fontan, Maurício Manfrini, Aline Campos e Cacau Protássio. Então, estou convidando a todos vocês para assistir o filme O Porteiro. E olha, Alexandre, um beijão. Muito obrigada pelo carinho. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você. Eu sou sua avó muito, muito, muito tempo. Um beijo e muito obrigada, tá? Eu vou assistir. Gente, ela foi porteira? Ela já foi, 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 foi porteira. Ela não havia? É, mais jovem, exatamente. Exatamente. História linda, né? Gente, eu não sabia. Sabia pegar disso? Imagina você. Imagina você. Uma ideia, Lúcia, como porteira, gente. Maravilhosa. Sabendo das traições dos prédios. Você imagina isso? Imagina você. O quanto que ela não sabe, inclusive, né? O quanto que ela não sabe. Quanto que a história não tem aí. Sabia que a gente vai esquecendo com tempo. Memória seletiva, vai esquecendo, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho